Então eu vou tentar tocar para vocês, porque realmente é um negócio difícil. Samba em preluda, a primeira melodia no grave, a segunda no agudo e depois juntando as duas, tá? Vamos ver se sai. Samba em preluda, a segunda no agudo e depois juntando as duas, tá? Samba em preluda Samba em preluda Samba em preluda Samba em preluda Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém